Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, e tem o seguinte texto. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Hospitalidade É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se comprasse contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam, deserdados de apoio e convivência. Observa, e tê-lo as no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã, num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.